Eu acho que o meu grupo conseguiu localizar alguma coisa aqui na frente, vamos lá, eu tô com muita fome, eu acho que até uns packs porque pelo menos parecia, ali ó, tô vendo um, deixa eu ameaçar, ah, peraí, tem filhote junto, ah, olha lá ó, ele tá comendo na plantinha também, ih, o pessoal tá indo pra cima, ih, eu acho que vão querer capturá-lo, será? Vamos lá, vamos ficar aqui junto, coitadinhos, velho, dá umas ameaçadas aqui, será que vão pegar? Aí já era, vamos pegar ali eu acho, ih, tô indo atrás, tô indo atrás, vamos pegar ele, coitado, tô tudo em volta aqui, ih, rapaz, tem que ser um maiorzinho, esse pequeno aqui não vai dar nem pro gasto, tá, vamos pegar aqui lá, ó, aí bora, 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 Aqui ó, tá correndo, tá correndo, olha, só tão brincando com os pequenininhos, ai que maldade cara, isso não se faz, haha, podia eliminar qualquer um, eu acho que o pessoal tá vendo se tem algum pack grande, vamos ver, porque tipo, tá cheio de filhote aqui, ué, ah, lá tem um ó, tô vendo aqui ó, tá lá deitado, Será? Cadê os adultos, velho? Só tem filhote aqui? Não vale a pena a gente caçar filhote, porque tipo, eles nem dão tanta comida, a gente espalhou todos eles até, deixa eu saltar aqui ó, aí pronto, beleza, tá, cadê os outros? Ah, estão aqui, será que vão capturar algum deles? Eu não sei. Ah, estão ali ó, ah, eu sabia, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, bora, 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 ui, caraca, caraca, haha, começa, haha, quase que eu me fui agora, sério, opa, vamos indo, esse aqui já era, esse aqui é o maiorzinho, eu acho, olha, ele tá caindo, tá caindo, haha, Olha ali, vai morder, vai morder, vamos pegar, vamos pegar, vou esperar ele fugir e a gente já morde, agora, 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 vai, 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 vamos atrás, vamos atrás, ah, já era, haha, já era, vamos morder, hum, aí, eliminaram, haha, vamos comer agora, bora, caraca, chegou mais utas até, Vamos alimentar, vamos ficar cheinha aqui, na real, era bom deixar os filhotes comerem primeiro, acho que é melhor, né, vamos deixar, se bem que tá todo mundo, olha aqui, tá todo mundo em cima da carcada, haha, ih, rapaz, deixa eu comer, não, tô comendo tudo, aí, ó, beleza, haha, aí, agora sim, vamos se alimentar bem, vamos comer aqui, Ih, delícia, chegou até um filhote que do nada, chegou um branquinho também, do nada, ih, rapaz, já acabou, também não, não durou nada, olha a galera que a gente tá, muita gente, vou ficar deitado aqui e descansando, depois a gente vai lá pra cima e tenta capturar os outros paquicefalos, Não, ainda não, peraí, tem um paque vindo pra cá? Olha lá ele, ó, pequenininho ali, ó, Ih, eu acho que o filhotinho, ó, o filhotinho do Euta aqui quer pegar ele, haha, é um bem pequeno, tá mais ou menos por aqui, ó, ui, é difícil subir, peraí, aí, agora sim, tô conseguindo, haha, caraca, velho, ah, três dias depois, tô chegando, tá mais ou menos por aqui, aqui, olha só, é o filhotinho do Epaque mesmo, ele deve ter se perdido na hora que a gente tava correndo atrás, Olha ele, ó, tá preso aí, pequeno, haha, relaxa, relaxa, daqui a pouco a gente caça, haha, o que é isso? O filhotinho tá ameaçando ele, ih, rapaz, tá, vamos por aqui, vamos deixar aquele paque ali, ó, e vamos lá onde se localiza o ninho oficial deles, O que eu queria caçar mesmo era um adulto, mas a gente não achou nenhum? Será que eles fugiram e deixaram os filhotes pra trás? Nossa, sério, é horrível isso, na moral. Como é que pode uma mãe? Bom, vamos descendo, o pessoal tá vendo? Tá vendo, tranquilo então, estamos aproximando, aparentemente eu acho que eles foram embora, porque eu não tô vendo nada, caraca, botamos os paques pra correr, Coitado, sinhote, velho, fazer o que, né? Bom, não tem nada aqui, pelo menos, é, foram embora mesmo. Olha só, tem um paque aqui na água, ele tava escondidinho, ó, vamos pegar ele agora, deram uma mordida já, ih, tão mordendo, ih, rapaz, tô mordendo ele, ó, tá dando cabeçada, tá nervoso o paque, Acabaram cercando ele em volta do lago, olha ali, ó, vou dar um pulo aqui, ó, ó, uou, haha, ih, ele vai se afogar, tô vendo, ele vai se afogar, velho, Dá uma mais ameaçada, será? Ui, tá dando cabeçada, ó, tá nervoso, é um filhotinho também, não é o adulto, vou dar mais um salto aqui, ó, ó, uou, haha, zoando ele, Olha a galera, velho, ó, 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 uou, haha, tá parei de brincar com comida, é que os utas são assim, os raptores são assim, na verdade, eles gostam de brincar com comida, haha, tá, vamos esperar, pelo que parece ele vai se afogar mesmo, ih, se afogou, já era, não, perdemos a comida, Olha só quem é que conseguiu se safar ali, ih, não conseguiu mais, lembra daquele paque que tava preso? Pois é, é esse aí, ele conseguiu sair aqui, mas acabou sendo devorado também, ih, rapaz, pessoal, aqui tá numa gula monstruosa, hein, tá comendo tudo, também, né, a gente tá entre, sei lá, oito, não sei, mas dá uma galera, contando com os filhotes, claro, Então acho que tem uns 10, na verdade Acertou, miserável Estamos migrando agora em direção à construção humana e, pelo que parece, eles conseguiram localizar uma carcaça aqui no meio do caminho, olha só, é o Maia, velho Eita, o que será que derrotou esse Maia? Olha só, caraca, ó, se morderam aqui também, eu acho, ih, esse aqui tá sangrando demais, não foi lutando contra o Maia, será que foi? Mas, eu cheguei aqui e, ih, rapaz, e agora? O que a gente vai fazer? Será que tem algum predador por aqui? Pode ser que tenha Vamos ver, ó, cadê o olho? Não, 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 tô seguindo adiante, tá, vamos deixar essa carcaça, porque ela não é nossa, né, não foi nós que caçamos, então não vale a pena a gente ficar em volta dela Até porque também não tem água aqui, então, né, porque a gente ficaria ali, não faço ideia Bom, vamos seguir adiante aqui, em direção ao nosso objetivo, que é a construção humana Bora! Acabamos de chegar aqui, bom, o pessoal tá patrulhando pra ver se encontramos alguma coisa, espero que sim Olha, só tem uma entradinha aqui, vamos ver, tá, não tem nada aqui, vamos sair, bora Deixa eu ver, tem que patrulhar bem, porque quando a gente menos espera, pode aparecer alguma coisa Deixa eu soltar aqui, ó, pronto Aqui é um lugar bem alto, então dá pra ver quase tudo Ó, o cara subiu lá, ó Quero ver saída lá depois Bom, já está ficando de noite, tá até chegando outros aqui O pessoal tá se divertindo, olha só Tive que ligar a Night Vision pra vocês enxergarem, que tá bem escuro Eu, então, vou acabar dormindo aqui um pouquinho, até ficar deitinho Vamos ver se depois o pessoal vai querer ir pra algum lugar, não sei Então vamos dormir, né? Vamos lá, vamos deitar aqui Ó, os outros estão deitando também Ai, ai, vamos acordar aqui Ué, cadê todo mundo? Pra onde eles foram? Ih, rapaz, todo mundo sumiu Cadê a galera? Alô? Tem alguém aí? Ih, rapaz Será que eles saíram enquanto eu tava dormindo? Provavelmente sim Ih, agora eu tô sozinho aqui Ninguém tá me respondendo, alô? É A gente tá sozinho aqui Bom, vamos voltar pra onde a nossa galera tava Que eu lembro da última vez Peraí, da última vez era aqui Mas a gente veio daqui, ó Daquela montanha, lembra? Onde a gente caçou o Pak Bom, então vamos correr E vamos ver se a gente vai conseguir achar eles Eu acho que eu vou seguir por aqui mesmo Ih, tomara que a gente tenha sorte de localizá-los novamente Vamos ver, né? Não tem nem pegada nem nada É verdade Eu estou correndo aqui já faz um tempinho Eu acho que aqui na frente, se eu não me engano É aquele grande pântano Até vou ver Eu vou utilizar o faro, na verdade Vamos lá Até agora eu não achei ninguém Nem outros dinossauros Nem o Orodromeus Nem Psitaco Nem nada Eu acho que aqui geralmente a gente consegue encontrar alguma coisa Bom, por sorte eu não tô com fome Peraí Ah Ali, ó Olha só Tem um rexinho Ih, rapaz Será que tem outros rex aqui? Não Ah, tô vendo uma coisa lá na água também Será que... Ah, não, não é água não Não é na água não É só... Olha ali o rex, ó Vou passar por ele, só pra zoar E aí? Aí, Tom Deu um sujo Ih, rapaz Sai, sai, sai Ih, rapaz Nossa, tem... Subimos Não Coitado Nossa, eu só ia assustar ele e acabei sendo assustado Tão comendo ele, coitado, velho Eu só ia passar do lado pra zoar Apareceram os sucumimos e demoraram ele Na verdade ainda tão demorando Caraca Podia ter sido eu, né? Mas, beleza Consegui escapar ileso aqui Mas, bom, é sobre esse terror que a gente vai ficando por aqui Eu ainda vou tentar procurar e encontrar os nossos irmãos e irmãs Bom, então é isso Muito obrigado Valeu a todos Até mais e... Tchau Fui! Que loucura, né? Que loucura Que loucura, né? Que loucura, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri